Ter um filho adolescente, o pessoal costuma comparar com um passeio de montanha-russa. Por que essa comparação? Porque é uma oscilação, eles parecem bipolares, né? Uma hora tá tudo ótimo, outra hora tá tudo péssimo, uma hora estão pulando, beijando a gente, saindo que nem uns doidos, e outra hora parece que querem se matar. E aí a pergunta que eu quero fazer pra você é a seguinte, nessa montanha-russa de sentimentos e de reações exageradas, por acaso aí na sua casa, o seu filho adolescente, às vezes é agressivo demais com você, às vezes ele é agressivo não só com você, mas com os irmãos também, ou às vezes com o pai, mas é uma agressividade, às vezes até preocupante, você fala, nossa, o que tá acontecendo com o meu filho? Cadê aquele bebezinho? Cadê aquela criança tão carinhosa que me abraçava, que me beijava? Agora não quer me ver, agora não quer saber de mim? Muito provavelmente, muito provavelmente, esse tipo de comportamento está sendo resultado da sua conduta. Talvez você não perceba, mas ele esteja se defendendo, se defendendo da sua vontade de que ele faça as coisas melhor do que ele faz. E sabe qual que é o nome que ele dá pra esse seu comportamento? Crítica. Às vezes a gente fala no piloto automático, a gente não dá o nome disso de crítica. Nós mães costumamos chamar esse tipo de comportamento nosso, que o jovem chama de crítica, a gente costuma chamar de estou fazendo meu papel de mãe, estou educando, estou ensinando. Ué, se eu não falar pra ele a respeito disso, dessa falha que ele está cometendo, que ele precisa aprimorar, quem vai falar? E tá certo, é o nosso papel, né? A gente precisa realmente orientar, ensinar, corrigir, dar parâmetros, dar limites. A gente precisa, só que a gente faz isso em excesso. A gente faz isso de uma maneira exagerada, desproporcional e o tempo todo. É por isso que eles passam a nos agredir.